O Trump no McDonald's deu o que falar. Vamos ver. Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora do Trump trabalhando no McDonald's, cara. Olha que coisa curiosa. O Trump está em campanha, evidentemente, estava na Pensilvânia hoje e ele fez um bico lá, trabalhou um tempinho, fez um turno no McDonald's lá, preparou batata frita e coisa e tal, serviu clientes. O cara juntou uma fila enorme. Você quer saber por que isso aconteceu? Por que ele fez esse negócio? Pois é, é para alfinetar a Kamala Harris. A Kamala Harris adora dizer que da infância pobre dela e coisa e tal, e poucos dias atrás ela meteu que tinha trabalhado no McDonald's. Só que o McDonald's negou, ela nunca trabalhou no McDonald's. Então o Trump foi lá e ele foi trabalhar no McDonald's. O Trump nunca negou que trabalhou no McDonald's. Agora ele pode dizer que trabalhou no McDonald's. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Borracha Fraca, por um pessoal libertário de Bob Spray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Trump criou um meme, meu amigo. O Trump, o que já tem de brincadeira com o Trump, o pessoal das criptomoedas falando, mais um shitcoin, perdeu tudo, não sei o que lá. O Trump é multimilionário, ele nunca veio com esse papo da Kamala Harris, que não, que eu era pobre, de uma família de classe média, não sei o que lá. E o que ele quis expor com esse negócio é a falsidade desse troço. Que, ok, a Kamala Harris pode ter sido de uma família de classe média, mas ela mente pra caramba, viu? E aí é isso que é o resultado. Ele botou um avental, uma gravata vermelha e fez batata frita sobre a supervisão de um funcionário do McDonald's, depois serviu pro pessoal aqui. Tem um monte de imagem aqui. Virou um meme já isso daqui, né? Aqui, o pessoal, o Donald Trump falando aqui, sério, né? Alguém gravou ele trabalhando no McDonald's e disse, olha só, agora eu já trabalhei 15 minutos mais no McDonald's do que a Kamala Harris, né? Porque ela nunca trabalhou no McDonald's, né? Embora ela tenha dito numa entrevista que tinha trabalhado no McDonald's, né? Ele falou, não, eu já trabalhei 15 minutos a mais do que ela no McDonald's e coisa e tal. E pronto. Virou um meme esse negócio aqui. Esse aqui é do próprio Trump, que o próprio Trump publicou um videozinho, mostrou ele chegando lá na filial lá do McDonald's, lá na Pensilvânia, não sei aonde na Pensilvânia exatamente, aí ajudando a preparar batata frita e coisa e tal, e atendendo o pessoal. Um monte de gente foi lá pra ver ele, né? Aqui, ó. O Trump está trabalhando um turno no McDonald's nesse momento, por nenhuma outra razão que não seja pra trollar a Kamala Harris por mentir, né? Porque a Kamala Harris disse que trabalhou no McDonald's e nunca trabalhou. Ele está fazendo só um troll ali. E, cara, isso é um jogado de marketing excelente no final das contas pra ele, né? Aqui, ó, ele encontrou uma moça brasileira, que essa moça aqui é brasileira, ela falou aqui... Olha só. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Olha só as notícias. Oh, meu Deus. Olá, todo mundo. Você pode pegar isso, certo? E você sabe que isso é um complemento do Trump, ok? Sim, obrigado. Senhor presidente, por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil, o meu nativo do Brasil. Ah, vamos manter bem. Por favor, por favor. Nós vamos fazer melhor do que nunca, ok? Obrigado. Obrigado. Foi um prazer, senhor presidente. Sim, obrigado. Obrigado por aí. A moça falou, não deixe o Brasil, os Estados Unidos chegarem na situação do Brasil nativo, do Brasil de onde eu sou nativo, né? Ou seja, tá o brasileiro lá já falando pra ele, votando no Trump, ele agradecendo e coisa e tal. Olha que beleza. Sentiu um pouco de inveja dela pra você se interna. Hoje foi aniversário da Kamala Harris, né? Alguém falou pro Trump que hoje é aniversário da Kamala Harris, ela tá fazendo 60 anos e coisa e tal. E aí ele falou, falou, bom, feliz aniversário pra ela, né? Vou mandar flores pra ela e coisa e tal, não sei o que lá. Ou seja, o pessoal que fica falando que o cara é Hitler e não sei o que lá, é mauzão pra caramba, né? Não, cumprimentou a Kamala Harris, parabéns pra ela, pro aniversário dela e coisa e tal, né? Enfim, tá aqui, ó. O Trump no McDonald's durante a visita lá na Persilvânia, né? E realmente o Trump tá ganhando o pessoal lá. Olha só, isso daqui é a fila do pessoal pra comprar McDonald's, né? O pessoal fez uma fila pra conseguir comprar o McDonald's lá na coisa e o pessoal tá brincando. Recentemente teve um rali, né? Teve um comício da Kamala Harris lá na Pensilvânia que não juntou nem 20 pessoas. Tanto que ela tava previsto falar uma hora no rali, ela falou 15 minutos e foi embora porque não tinha ninguém lá, pouca gente foi no rali dela na Pensilvânia. Aí o pessoal tá brincando aqui que nessa fila do McDonald's tinha mais gente que no rali da Kamala Harris que o Trump foi lá e parou no batata frita no McDonald's. E agora não tem como a doencinha lá na China. Antes tinha a doencinha lá na China, né? Falaram que por causa dela, que as pessoas não viram as pessoas do Biden nas ruas. Agora não tem nada. Cadê as pessoas da Kamala? Não tem, né? Olha só. Mais uma visão aqui da fila de gente pra comprar batata frita e hambúrguer do Trump lá no McDonald's, lá na Pensilvânia, né? Realmente, olha só, lotado a região ali, né? Então assim, isso aqui não quer dizer nada em termos de caráter ou o que quer que seja, né? Todo mundo sabe que o Trump é um cara rico. Nunca precisou trabalhar deste jeito, né? Mas pelo menos ele é um cara autêntico, né? Ele faz a coisa por marketing mesmo. E ficou claro que era um marketing legal espinafrando a Kamala Harris que fica na falsidade dela, né? E certamente pegou muito bem pra campanha dele, né? Outra coisa que aconteceu é o Elon Musk que promete sortear agora um milhão de dólares por dia entre aqueles que assinarem uma petição pró-Trump, tá? É uma petição a favor da primeira e da segunda emenda, a liberdade de expressão e o direito de ter armas, né? Que são duas emendas da Constituição americana muito importantes. Então quem assinar essa petição online e for eleitor... Aqui o TSA dizem que não tá proibido o uso de poder econômico e... Por o Trump ter dado o McDonald's pelas pessoas, ele comprou fotos... Ai, puta merda, que diferença entre capitalistas e comunistas, né? O eleitor americano pode ganhar um milhão de dólares, o Elon Musk vai sortear por dia, né? Olha que bacana, né? Realmente uma coisa bacana. Um detalhe que ele falou é o seguinte aqui, ele não falou que é um milhão de dólares pra quem vota no Trump. É pra quem assina a petição e vota nos Estados Unidos, é eleitor americano, né? Porque no final das contas ele não pode pedir isso como voto pro Trump, que seria compra de votos lá também, eles têm lei contra isso. Mas o que ele tá falando aqui é um lance pra conquistar apoio à candidatura do republicano, né? O Elon Musk prometeu sortear um milhão de dólares por dia até as eleições, aqueles que assinaram uma petição pró-Trump. Não, tá errado. Isso daqui é lógico, é a época de negócios, esquerdista brasileiro. Não, é uma petição pró-primeira e segunda emendas, né? É lógico que o pessoal que apoia o Trump é tipicamente também quem apoia a primeira e a segunda emendas. Mas é importante dizer que esse movimento do Elon Musk é a favor do apoio às emendas. Você pode votar no Biden, não é requerido que você vote no Trump, não. Você tem que assinar a petição lá que você apoia a... Ele não falou, mas a primeira é sobre liberdade de expressão e a segunda é sobre o posse e porte de armas e de criar milícias. A primeira e a segunda emendas e ser eleitor americano e você pode ganhar um milhão de dólares. Um milhão de dólares é um bom dinheiro, meu amigo. Cinco milhões de reais, cara. Ah, resolveu esse problema, né? Porque o dólar tá subindo aqui no Brasil, já tá seis milhões de reais, já. Enfim, e é reta final da eleição agora, porque para pra pensar, né? Sem ser domingo que vem, domingo que vem é eleição brasileira. Aliás, eu vou acompanhar aqui no Brasil as eleições brasileiras, a apuração, né? No domingo, depois do fechamento das urnas, eu devo entrar ao vivo aqui no Ancaps para acompanhar a apuração das eleições do segundo turno, né? E no final de semana seguinte vai ser já a eleição americana. Eu vou estar lá na Ucrânia. Vou acompanhar as eleições americanas lá na Ucrânia. Devo fazer uma live também para acompanhar o resultado das eleições a partir lá da Ucrânia. Já no outro final de semana seguinte, né? Então tá aqui, o Trump realmente parece muito bem. Isso daqui é o TIP, que é uma pesquisa diária, né? Um tracking diário das eleições que sempre mostra a Kamala Harris à frente, mas agora inverteu, a tal Donald Trump na frente. E o curioso desse TIP, desse Instituto de Pesquisa aqui, é que é notório que ele erra a favor dos democratas. Então todo mundo sabe que, por exemplo, o Biden tinha mais de 10 pontos além do Trump em 2020, por isso que ganhou a eleição. Mas a Hillary Clinton, que tinha só 6 pontos acima do Trump, perdeu para o Trump. E a Kamala Harris aqui, tinha um pouquinho a mais, tinha só 3 pontos a mais que o Trump, e agora tá perdendo. Ou seja, o que o pessoal tá vendo com isso daqui, se o TIP tá assim, vai ser uma lavada do Trump agora nessa eleição. Também estão falando aqui sobre todas as pesquisas que tem aqui, um monte de pesquisas dando pró-Trump, mesmo pesquisas que são tradicionalmente favoráveis aos democratas lá nos Estados Unidos. Então é impressionante realmente como o Trump tá dando uma arrancada nessa reta final aqui das pesquisas. E em vários outros projetos aqui também, esse daqui, esse projeto 538 aqui, que mostra também que o Trump ganha 52 vezes fora de 100. Isso aqui ele faz uma simulação de Monte Carlo, com sorteios, com modelos matemáticos, e o Trump tem ganhado aqui no colégio eleitoral, nesse exercício deles aqui. Ou seja, realmente tá apontando uma vitória do Trump. Mas o que mais chama atenção é justamente o pessoal esquerdista jogando a toalha. Aqui o Jamil Chad, todo chateado, o cara falando aqui, ó, mergulhei na campanha do Trump e constatei que a mentira já venceu. A mentira já venceu? O cara tá jogando a toalha. Não, o Trump ganhou, a mentira já tá ganhando aqui. Lógico que eles não vão admitir que o Trump tá ganhando pelos méritos dele. Vão dizer que foi fake news. Não, dispara em massa do WhatsApp. Vão inventar aí câmbio de analítica. Vão inventar uma lorota dessa, mas já estão admitindo que perderam aqui. Há poucas semanas, o debate presidencial... O câmbio de analítica foi da eleição de 2016, onde falaram que tinha uma empresa que conseguia ler a mente de todo mundo e aí mandar a propaganda necessária pra que ela votasse no Trump. como se a esquerda não tivesse feito a mesma coisa, né? Gastado mais. Mas enfim. Nos Estados Unidos, o mundo foi pego de surpresa diante da mentira contada por Trump que imigrantes estariam comendo animais de estimação de americanos, né? Repara que como pra esquerda... É mentira! Mentira! Não teve isso, não sei o que, é uma coisa absurda e coisa e tal. Sendo que teve vários relatos de pessoas lá de Ohio falando que teve isso daí. De novo, as pessoas podiam estar mentindo? Podiam estar mentindo. Mas que tinha pessoas falando que isso estava acontecendo, havia pessoas falando que isso estava acontecendo sim, né? Aqui, ó. Se parte da indignação se referia à desinformação explícita, o que mais me deixou atônito foi a capacidade do republicano nem piscar e mentir entre os seus aliados. Não, porque é verdade. Quem estava mentindo são vocês. Vocês que estão fingindo que... Não porque o prefeito da cidade falou que não teve nada disso. Ué, mas o prefeito da cidade não quer dizer que ele saiba tudo. Quando teve casos de pessoas falando que realmente teve haitianos comendo gatos e cachorros ali. E não é uma coisa tão estranha assim. Vamos combinar. Aqui no Brasil tem um monte de gente que come animal na rua mesmo. Tem um monte de gente por aí, né? Aqui, ó. E aqui o Jamil Shady falando. Minha decisão a partir daquele momento foi passar a acompanhar o noticiário da eleição americana também pelos canais da extrema direita americana. Tanto na internet quanto em outras plataformas. Que não disfarçam sua preferência do Trump. Agora o que eu vou mostrar pra você aqui é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque, repara como é que ele fala que tudo que se fala ali é mentira. Eu não sei o que ela... Como que eles estão deslocados da realidade e coisa e tal. E ele não percebe que a exata mesma crítica pode ser feita ao contrário. Como é que a mídia tradicional fala um monte de mentira, um monte de lorota que não tem nenhuma base na realidade e esse pessoal esquerdista realmente acha que tá falando a verdade. Eles acreditam nisso, nessas besteiras. Eles acreditam que não, que foi mentira, que não tinha haitiano comendo gato e cachorro lá no meu raio, não. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu descobri é que pra milhões de americanos o que existe é uma realidade paralela. Sem qualquer compromisso com os fatos. Fato pra ele é o que passa na mídia tradicional. O resto não é fato. Como assim? O resto é fato. Se nós jornalistas chancelamos. Se não, não é fato, né? Sim, essa é uma forma de consumo de notícias também em outros países, contaminados pela extrema direita e movimentos sem qualquer ética. É muito engraçado que tudo isso pode ser dito exatamente das mentiras contadas pela extrema imprensa, né? Pela mídia tradicional socialista. A cada dia, por semanas, decidir que ficaria pelo menos duas horas assistindo as campanhas de desinformação da ala mais radical de Trump. O resultado é uma mistura de deboche contra opositores, difusão de teorias da conspiração, mentiras explícitas e um princípio. Jamais verificar com os atores envolvidos se aquela suposta notícia é verdadeira ou não. Como se a imprensa fizesse alguma coisa diferente disso. O que a imprensa mais faz? Teorias da conspiração. O negócio lá de que o Trump é um agente russo e não sei o que lá e coisa e tal. Mentiras explícitas. Não, nunca houve haitiano comendo gato e cachorro lá nos Estados Unidos. Ofensas. O tempo todo ofendendo o Trump, chamando de nazista, fascista, de não sei o que lá. E sem verificar nada com atores envolvidos. Se a narrativa encaixa no que quer a extrema imprensa americana ou a mídia tradicional socialista aqui do Brasil, eles não verificam é nada, meu amigo. Aqui, na Fox News, por exemplo, os democratas já deixaram de ser tratados como um partido tradicional da história capitalista americana nos subtítulos das chamadas Kamala Harris é a esquerda. Caramba, e não é a esquerda? A esquerda é o que está à esquerda da sua posição, né? Então, a Kamala Harris é a esquerda, né? E diga-se o que passa. Óbvio que é a esquerda. Como assim? Sabe, dentro dos democratas sempre teve a centro-esquerda e a esquerda, tá? E a Kamala Harris é da esquerda, dentro dos democratas. Todo mundo sabe disso. Mas não, não pode falar que ela é de esquerda. É dos democratas. É progressista. Não pode falar que é de esquerda. É conservadora, cara. Igual o pessoal aqui no Brasil falando que o Lula era um democrata. Força de centro. Não pode dizer que é comunista, né? Mesmíssima história. Mas Bolsonaro é extrema-direita. Trump é extrema-direita, nazista, fascista. Eles falam sem nem se preocupar com nada. Ou seja, toda crítica que ele faz aqui pode ser revertida imediatamente pro lado de lá. Não martelando a ideia de que democratas e comunistas seriam a mesma coisa. E são, porra. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nenhuma dúvida, né? Aqui, ó. Nenhuma. Ainda coloca em questão se houve, de fato, uma tentativa de golpe quando os republicanos invadiram o Capitólio. E, de fato, de novo, foi uma manifestação lá. Foi uma manifestação indevida? Concordo. Foi indevida. Não deviam ter entrado lá. A gente avisou que ia acontecer a mesma coisa aqui por dois meses, né? O que aconteceu? Foi uma tentativa de golpe? Que mané tentativa de golpe? Não tinha ninguém armado ali. O pessoal tava sem arma. No momento que chegou a SWAT lá no Capitólio, todo mundo saiu e acabou e não teve nada. Que tentativa de golpe é essa que esse pessoal tá vendo, né? E essa mesma coisa pode ser dita aqui no Brasil, né? O pessoal da esquerda, da extrema imprensa, tá todo mundo assim, crente que teve golpe do Bolsonaro. Cadê o golpe do Bolsonaro? Que história é essa de golpe do Bolsonaro? Onde é que tá isso? Que invenção maluca desse pessoal. De novo, esse pessoal que ele acusa o outro lado é exatamente o que eles fazem, né? Aqui, aí ele continua criticando aqui, falando um monte de coisa. No final das contas, não, porque a mentira já venceu. Olha a conclusão dele. Mais uma vez, numa democracia, a desinformação venceu. Ele tá jogando a toalha. Ele acha que o Trump vai ganhar. Tá jogando a toalha, né? E é isso daí. No final das contas, os métodos são os mesmos dos dois lados, tá? As bolhas estão se separando, no final das contas, como é natural em uma informação descentralizada e distribuída. Mas o que conta, no final das contas, é justamente a bolha que tem mais sucesso. E o problema da bolha da esquerda é que ela colhe fracassos. Porque ela quer um governo grande. O governo grande é antieconômico na atual conjuntura das coisas. Então, a direita tende a ganhar. Quem apoia a direita tende a ganhar. Não é à toa que vários milionários do Vale do Silício se migraram para os republicanos. Migraram para os republicanos por quê? Porque viram que não tem jeito, né? É tudo bolha. Mentira. Tem para os dois lados. Tem as duas coisas falando a mesma coisa. O que muda é qual tem sucesso e onde tem fracasso. E tem sucesso na direita, tem fracasso na esquerda. Aí você escolhe a bolha que você quer seguir. Tá na descrição, corta esse do like. E até a próxima. Tchau, tchau.